A transmissão paulista acabou de divulgar seus resultados, mas muitas matérias foram divulgadas na mídia com a possibilidade da venda da Eletrobras da sua participação na Isacetep, sendo que a própria companhia foi intimada pela CVM e pela B3 a prestar esclarecimentos para o mercado justamente sobre notícias veiculadas na mídia a respeito da possível venda da Eletrobras da sua participação na Isacetep, sendo que as cotações reagiram forte nessa última queda, mas já vinham em queda também das cotações há algumas semanas. Mas então a Eletrobras se manifestou a respeito do assunto, dizendo que não existia definições a respeito de um follow-on das suas ações da Isacetep, ainda mais dizendo que a oferta não possuía materialidade justamente por conta da pequena representatividade da sua participação em relação ao patrimônio da companhia, ou seja, da Eletrobras, o que trouxe um novo frescor para o mercado e as ações voltaram a decolar, ainda mais por conta da sua fortíssima lucratividade passando dos 20% neste trimestre. Mas o que todas essas informações significam? Os resultados foram bons ou foram ruins? Quais são as expectativas das cotações? E qual é a perspectiva de pagamento de dividendos da companhia? Olá, amigos do Ativo Virtual, aqui é o Alex, e justamente pensando em tudo isso é que nesse vídeo aqui eu vou trazer para a nossa comunidade do Ativo Virtual o Fique Preparado, justamente para a gente avaliar o panorama dos resultados do terceiro trimestre deste ano, sempre voltado a entender o que muda para o investidor da transmissão paulista para o longo prazo. Inclusive avaliando se o momento atual é favorável através da análise técnica das ações TRPL4, se os fundamentos da empresa continuam bons através da análise fundamentalista, sempre trazendo alertas importantes para os investidores. Sem falar o quadro que vocês já conhecem aqui do canal, que é o Caçando Asimetrias Favoráveis, para a gente avaliar se as ações estão caras ou baratas neste momento, além de projeções de dividendos e preço teto para a TRPL4. E justamente por trazer todo esse conteúdo para você, logo pela manhã é que te convido a se inscrever no canal e também ligar o sino de notificações, é claro, se possível compartilhe o vídeo, porque assim você apoia o canal a levar essas análises para mais pessoas. Então, bora para o vídeo. Bem, o primeiro ponto que eu vou esclarecer logo de largada neste vídeo aqui é justamente sobre o assunto mais comentado recentemente, ou seja, o possível follow-on que a Eletrobras poderia fazer para realizar a venda das ações da Isacetep em que a Eletrobras possui no seu portfólio. A questão toda é que a Eletrobras já tinha informado ao mercado que ela tem no seu planejamento estratégico fazer desinvestimentos de suas participações minoritárias. E entre elas está justamente a Isacetep, onde a Eletrobras possui uma participação de 35,7% das ações totais da companhia. E aí talvez o investidor iniciante esteja pensando, mas Alex, 35,7% é uma participação imensa. Como assim é uma participação minoritária? Vale lembrar, a Eletrobras é uma gigante do mercado e para a Eletrobras a participação que ela possui desses 35,7% da transmissão paulista ela considera minoritária diante de todo o seu patrimônio. Assim surgiu realmente um comunicado ao mercado em que a Isacetep recebeu uma carta da CVM e da B3 justamente solicitando esclarecimento sobre notícias veiculadas na mídia e que saiu no jornal Valor Econômico, como eu tinha trazido aqui no canal, justamente para manter a nossa comunidade bem informada nesse vídeo aqui que eu chamo o giro rápido do mercado, que tem fatos relevantes para servirem de ferramenta de apoio e tomar decisão para os investidores e de várias empresas. E foi justamente neste vídeo que eu trouxe no Consolidado essa notícia a respeito do follow-on e a divulgação que o jornal Valor Econômico tinha feito para o mercado. Inclusive ele estava citando bancos e corretoras que iriam ajudar a Eletrobras a executar essa oferta subsequente de ações, ou seja, o follow-on. No dia seguinte da divulgação desse conteúdo que eu trouxe aqui no canal, ou seja, desse vídeo, saiu o fato relevante da Isacetep justamente para comunicar ao mercado em geral sobre a potencial oferta da Eletrobras, confirmando que realmente a empresa estava mobilizando bancos e corretoras para fazer essa potencial oferta de ações. O problema é que o mercado interpretou essas notícias como garantia que a Eletrobras iria fazer a venda das suas participações na Isacetep, ou seja, a transmissão paulista. Elemento esse que a própria Eletrobras depois informou no dia 1º de novembro que não havia confirmação a respeito dessa venda, da sua participação minoritária das ações da transmissão paulista. E ainda por cima complementou que a potencial oferta não possui materialidade, visto que representaria cerca de 2% do total de ativos da Eletrobras. E é claro, não faltaram oportunidades para o investidor realmente aproveitar toda essa queda aqui das cotações da transmissão paulista, ficando irresistivelmente barato. Naturalmente, dependendo do perfil de investidor de cada pessoa. Afinal de contas, nenhum conteúdo do ativo virtual é recomendação de compra ou de venda. Mas não faltaram conteúdos aqui no canal justamente para falar que as cotações estavam muito descontadas no mercado. Inclusive, tinha traçado aqui para a nossa comunidade regiões de suporte de resistência de preços em que, na minha avaliação, eram mais relevantes. Fato esse que realmente é fácil de perceber que as cotações se tiram suporte de preços nessa faixa dos R$ 21,68, depois nos R$ 21,22 e também nos R$ 22,22. Só que quando o mercado entendeu os resultados da empresa e o posicionamento da Eletrobras a respeito desse follow-on, as ações simplesmente fizeram uma estilingada para cima, nessa valorização que passou dos 9%. Mas o que estamos vendo aqui pode ser uma reversão de tendência. E por que não é ainda? As cotações vieram numa tendência de baixa, fizeram uma pequena correção e não foram bem-sucedidas e então voltaram a cair, fazendo inclusive um fundo abaixo do fundo anterior. Porém, nesse repique de alta, as cotações superaram o topo anterior. Agora, resta saber se quando as ações começarem a corrigir, se ela não vai perder o fundo anterior e assim confirmando um pivô de alta, podendo chegar até mesmo aos R$ 24,80, porque é a região de resistência de preços mais relevante na minha avaliação. Afinal, aqui no release de resultados do terceiro trimestre, é muito importante explicar a respeito dos resultados dos indicadores regulatórios e depois vamos falar sobre os indicadores IFRS, como isso se encaixa na política de pagamento de dividendos da companhia também. Mas vale lembrar, eu já trouxe várias vezes aqui no canal a diferença entre os indicadores regulatórios e o IFRS. Mas se por acaso vocês quiserem que eu traga um conteúdo adicional explicando como os investidores devem interpretar esses dois indicadores em quais situações, deixe nos comentários abaixo. Afinal de contas, eu utilizo os comentários de vocês justamente para poder direcionar o conteúdo do Ativirtual para aquilo que vocês têm mais interesse em saber. Mas o fato é que os indicadores regulatórios, primeiramente vamos observar aqui a receita que cresceu 18,8% na comparação trimestral, ou seja, terceiro trimestre do ano de 2023 versus o terceiro trimestre do ano de 2022. E o crescimento dos nove primeiros meses de cada ano foram de impressionantes 21,5%, saindo de 2,3 bilhões de reais para 2,8 bilhões de reais. A contrapartida é justamente os custos operacionais da empresa, ou seja, pessoal, material, serviços e outros, em que a empresa aumentou seus custos em 16,9%. E que embora isso seja um alerta, porque continuamente os investidores precisam observar como que as empresas estão gastando dinheiro que elas arrecadam no seu caixa, ainda assim, o lucro operacional, ou seja, o EBITDA da companhia, aumentou 17,9% e o lucro líquido da empresa 22,7%. Não deixando dúvidas que o ROE de 16,8% impressiona, impressiona muito positivamente. Eu vou apenas chamar a atenção para o crescimento do lucro líquido, que nesse acumulado dos nove primeiros meses deste ano, a empresa passou de 1 bilhão de reais. Sendo que no acumulado dos nove primeiros meses do ano de 2022, a empresa teve não recorrentes, e assim ela teve esse lucro aqui de 573,3 milhões de reais. Então, sem precisar voltar em tudo que falamos no ano de 2022, não considerem esses 81,7% aqui sem muitas ressalvas. Afinal de contas, foi sim um grande crescimento, podemos observar pelo EBITDA da companhia, que subiu 25,8%, mas esse resultado tem impactos não recorrentes, e por isso que houve essa diferença tão grande assim entre os dois acumulados nos nove primeiros meses. Mas apenas os destaques financeiros do terceiro trimestre, temos que o lucro líquido da companhia cresceu, então, 22,7%, batendo 474,5 milhões de reais. O EBITDA, ou EBITDA, que são os lucros de juros, impostos, amortizações e depreciações da Isacetep, subiram 17,9%, alcançando os R$876,6 milhões. Também o CAPEX, ou seja, os investimentos da companhia, foram da grandeza de R$530 milhões, com um crescimento de 12%, mas a dívida da empresa cresceu 6,3%, e os custos gerenciáveis, por assim dizer, subiram 16,9%. E agora é importante mencionar para vocês também o resultado IFRS, que é aquela métrica contábil que normaliza a contabilidade do setor elétrico, inclusive considerando esses efeitos das concessões e renovações de contrato também, para justamente ficar simples para os investidores. Só lembrando que o regulatório está mais perto, por assim dizer, do caixa da companhia, e o IFRS é realmente para trazer um efeito contábil e fácil de entender. E nesse, o lucro líquido IFRS da companhia foi de R$470 milhões no terceiro trimestre, mas foi uma ligeira queda em relação ao ano anterior, que a empresa lucrou R$476,9 milhões. Mas no acumulado, o ano de 2023 ainda está melhor, com R$1,820 milhões, versus R$1,720 milhões no ano de 2022. O EBITDA teve forte alta na comparação com o mesmo trimestre do ano passado, e inclusive no acumulado. Mas simplesmente não tem como falar de empresas de transmissão de energia elétrica sem falar do endividamento delas. Afinal, o que mais nos interessa ver aqui, além, é claro, da dívida da empresa, é a alavancagem dela. Sendo que no terceiro trimestre deste ano, a dívida líquida dividida pelo EBITDA teve um múltiplo de 2,47. Lembrando que esse é um indicador comumente utilizado pelo mercado justamente para entender qual é a alavancagem da companhia. Afinal, a dívida líquida da companhia aumentou 7,9%. Exatamente como eu já tinha mencionado, mas aqui a gente tem o percentual do aumento da dívida. E aí talvez vocês estejam se perguntando, mas Alex, por que isso é importante? Bem, para responder essa pergunta, precisamos vir aqui no site de Relações com os Investidores da Isacetep para a gente observar a remuneração aos acionistas. Tema esse que eu tenho certeza que a maior parte da nossa comunidade está querendo saber a respeito dos dividendos. E tudo que eu estou explicando nesse vídeo até esse momento é justamente para poder dar condições para que vocês consigam entender a situação atual da empresa e a capacidade de pagamento de dividendos dela. Além, é claro, do que ela mesmo está disposta a fazer. E essa parte, temos a resposta dela exatamente aqui, na política que a companhia utiliza. Afinal, apesar do Estatuto Social da Isacetep prever a distribuição de dividendos mínimo, que deve ser o maior valor entre R$ 359 milhões ou 25% do lucro líquido IFRS da Isacetep, ela também adota uma prática de distribuição de proventos muito mais interessante, com no mínimo 75% do lucro líquido regulatório. E assim, fica muito mais claro de entender por que passamos por tudo isso até aqui, por que precisamos revisar as concessões, entender o endividamento da empresa com a capacidade de geração de lucros dela, tanto IFRS quanto no regulatório, para então essa frase aqui fazer sentido. E aí vocês vão lembrar da outra palavra que eu utilizei, que foi a palavra alavancagem, porque ela considera um único requisito para fazer esse imenso payout aqui de 75% do lucro líquido regulatório. Ou seja, a empresa, ela traz que o indicador que eu acabei de explicar para vocês, dívida líquida dividida pelo EBITDA, não seja maior do que três vezes. Ou seja, para ela pagar 75% do lucro líquido regulatório, a alavancagem dela deve ficar limitada até três vezes dívida líquida dividida pelo lucro operacional. E assim, gerando a possibilidade de pagamentos de dividendos intercalares. Então, temos que no terceiro trimestre deste ano, a alavancagem ficou 2,47%, e recentemente, nos resultados do segundo trimestre deste ano, em que a empresa teve um lucro disparando 252%, e que, aliás, trouxe a primeira forte alta da companhia, a alavancagem dela tinha ficado em 2,6 vezes. Ou seja, ela ainda por cima, mesmo tendo emitido novos debêntures, ainda assim, a velocidade de pagamento deles e a lucratividade da empresa compensaram e reduziram essa alavancagem de 2,6 vezes para 2,47 vezes, o que me fez, inclusive, revisar as projeções e o preço teto. Lembrando ainda que o último pagamento de dividendos que a empresa fez, apesar de ter tido data de pagamento em abril deste ano, ainda assim, o exercício social foi do ano de 2022. Ou seja, ela tem uma bela quantia para pagar de dividendos ainda referente ao ano de 2023. Atualmente, as ações da Issa Cetep, com TRPL4, que são as ações preferenciais, estão cotadas a R$ 23,15, praticamente em instabilidade nos últimos 12 meses. Também, depois de toda essa oscilação que aconteceu com as cotações da empresa, realmente, ela deu muitas oportunidades de entrada para justamente pegar esse movimento de alta que começou a acontecer. Porém, para quem está investindo já há mais tempo, essa oscilação é como se praticamente não tivesse existido. Se alguém fechasse os olhos no dia 3 de novembro de 2022 e abrisse os olhos apenas agora e aparecer que as cotações praticamente não se moveram, o que também pode ser visto com bons olhos. Se a pessoa está investindo para o longo prazo, talvez ela não esteja interessada propriamente em ver as cotações das empresas que ela está investindo oscilando com força nem para cima nem para baixo. Quem olha mais esses movimentos de preços é quem está interessado no curto prazo. Bom, dito isso, como eu sempre menciono, estabilidade com uma variação inferior a 1%, seja para baixo ou para cima. O PL da empresa é muito bom, de 6,46. Lembrando que o PL é o preço dividido pelo lucro, o que indica quanto o mercado está precificando a lucratividade da empresa. E o benchmark de mercado é um múltiplo de até 15 vezes. Assim, fica muito claro de ver que esse PL está realmente descontado. Já o PVP, não deixa dúvidas, a empresa está 15% abaixo do que ela vale no papel, ou seja, o seu valor patrimonial. Mas o dividend yield é baixo, de apenas 4,6%, até porque, como eu expliquei, a empresa só fez um pagamento de dividendos neste ano referente ao ano passado, que foi exercício social do ano de 2022. Então, atualmente esse dividendo está baixo. E é por isso que eu trago esses vídeos, para mostrar as perspectivas futuras. E se você quiser apoiar o Ativo Virtual, vai ter um link na descrição, justamente para essa página aqui, que explica os benefícios em forma de agradecimento para os membros do canal e que constantemente eu estou acrescentando novos benefícios. E aqui, basta clicar em Seja Membro, que vão aparecer alternativas a partir de R$ 2,99 por mês. E para aqueles que querem apoiar um pouco mais, também tem um ativo associado com mais benefícios. E agora, trago para a nossa comunidade o quadro Caçando As Simetrias Favoráveis, justamente para a gente avaliar se as ações TR e PL4 estão caras ou baratas, de acordo com o preço versus o LPA, ou seja, as cotações versus o lucro por ação. E nesse sentido, as cotações continuam praticamente nos mesmos patamares, mesmo com todas essas oscilações que aconteceram ao longo dos anos. Praticamente, estamos falando aqui de 2020 até 2023, elas ficaram em uma região de preços muito parecida. Mas o LPA não acompanhou essas cotações dessa forma, até tiveram uma ligeira queda por conta das renovações. Tema esse que eu explico mais amplamente no fechamento de cada exercício social. Aqui no canal, é claro que eu fiz a avaliação dos resultados do ano de 2022. Mas de todo modo, apenas para constatar, realmente não existe uma simetria favorável nesse momento, justamente por conta dessa divergência do LPA com as cotações atuais. Ou seja, de acordo com esse indicador, as ações TR e PL4 não estão descontadas. Mas, como eu sempre falo, o importante para os investidores é enxergar o que pode vir para o futuro, porque esses indicadores são o que já aconteceu. E agora eu trago para vocês as projeções e o preço teto do ativo virtual. E vale lembrar que é importante considerar que eu precisei revisar as projeções justamente por conta dos novos eventos da Isacetap. E agora eu estou considerando muito mais a possibilidade da empresa ficar abaixo da alavancagem de três vezes e assim chegar ao payout de 75%. A desvantagem disso é que o lucro líquido regulatório, como vimos, ele é mais baixo do que o IFRS nesse momento para a Isacetap. Ainda assim, se ela alcançar esse lucro líquido de pelo menos 1,48 bilhão de reais e realmente mantiver o payout de 75%, o DPA, ou seja, o dividendo por ação, vai ser de pouco mais de R$ 1,68. Indo para a nossa pirâmide, a 4% de dividend yield, vamos ter o preço teto de R$ 42,09. 6%, R$ 28,06. Lembrando que o 6% é a métrica mais vista no mercado, mas eu trago as faixas de 4, 6, 8 e 10%. Então, 8%, o preço teto vai ser de R$ 21,04. E a 10% de dividend yield, R$ 16,84, como sendo o preço máximo a se pagar para ter esse dividend yield de 10%. Até porque esse DPA corresponde a uma rentabilidade de 7,28% com uma margem de segurança de 6% em 21,20%. Isso porque estou utilizando as cotações de R$ 23,15 nesse vídeo aqui. Mas vai deixando nos comentários abaixo qual a sua expectativa a respeito das ações da Transmissão Paulista. E desde já, agradeço o seu like e também por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveita o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.